Não! Você vai comer o resto do sanduíche? Mãe e pai estão desesperados. Ele sabe que controla vocês e se aproveita disso. Dylan está abaixo do peso e sua dieta provocou anemia. Não cospe a comida. E ele está cada dia mais fraco. Só a Joe pode ajudar. A mamãe pediu pra você sentar e comer toda a comida. Porque agora é uma questão de vida ou morte. Cuidado! Oi, pessoal. Hoje eu estou em Oakville, na Califórnia, pra ajudar uma família. Vamos dar uma olhada. Oi, somos a família da Nega. Eu sou a Jessica. E eu sou o Kevin. A gente tem dois filhos. A Emma, de seis anos. Não, eu não vou parar de jogar. E o Dylan, de três. Não! Vai comer primeiro. Não! Vou bater! Não! A Emily tem um gênio muito forte. Não vai? Não! O Dylan adora gritar. Meu Deus! Ele não para de gritar um segundo. Vai sentar no pinico. Não! O Dylan não admite sentar no pinico. Não! Se a gente força o Dylan a usar o pinico, parece que ele tem convulsões. Não! Ele morre de medo do pinico. Não! Está tudo bem. Ele foge da gente quando precisa ir ao banheiro. Você vai fazer cocô? Não! Não! O que está fazendo, então? Vai embora! Ele fica oito horas sem ir ao banheiro. Ai, meu pipi! Está doendo? Não! Ele não gosta de usar cuequinha. Eu quero saldo! Você não quer ser homem, sim. Eu quero saldo! Por que não avisou? Podia ter feito cocô no pinico. Trata a minha fralda! Você não quer comer um pouquinho? Não! Ele sempre controla o tempo. O Dylan acaba controlando a casa. Eu quero jantar. Você quer jantar agora? Não! Ele estabelece o horário de comer e o que comer. Tá bom, vamos fazer bolinho de frango. E ele não come comida de verdade. Não! Ele só gosta de salgadinho e doce. Nós o levamos ao médico e descobrimos que ele está com anemia por causa disso. Você não vai comer doce bom. Não, eu quero! Ele não come legumes. Pega a cenoura. Você não gosta, né? Ele não come carne. Você vai comer o resto do sanduíche? Não! Ele vive cansado, irritado, ele está fraco. Se ele está anêmico, vamos dar um jeito nessa situação. Ah, 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 ah! Não! Chegou um ponto em que as crianças mandam na casa e a gente está precisando de alguém para ajudar. Só mais uma colher. Não dá certo. A gente não sabe mais o que fazer. E dá isso! Não, não! Supernanny, por favor, venham mais rápido que puder. Eu sei que vocês estão no limite. Apendem mais um pouco que eu já estou chegando. Começa a observação Quem será? Olá, como vai? Oi, como vai? Muito prazer, eu sou a Jessica Oi, tudo bem? Muito prazer Essa é a Emma Muito prazer em conhecer E esse quem é? Meu irmão, Dila Oi, Dila O prazer é tudo bem Não vai falar oi? Não? Logo depois que eu conheci o Dila Ele se deitou em cima de um móvel Ainda era de manhã Mas o coitadinho parecia exausto Oi, Kevin, Dila O prazer é tudo meu Não vai falar oi, Dila? Não, ele vai hoje E eu vou pôr a bolsa ali e ficar observando Tá, tudo bem, maravilha Nós vamos observar Obrigado Vai, ei, para de me chutar Vai sentar pra comer Na mesma hora, o Dila começou a se comportar mal Não O que foi? Espera um pouco, você quer frango? Não, não Aí eu fui de perto como o Dila se comporta mal na hora de comer É água? Para com isso, para Por que você não quer comer isso? Olha só, eu trouxe melancia pra você Não O que foi? Quer que eu corte? Eu corto pra você Não Você não quer cortada? Ele sabe direitinho o que fazer pra irritar a mãe Quando a gente olha pro Dila, dá pra perceber que ele controla tudo Não Come, dá uma murtida Finalmente ele comeu uma cenoura Eu fiquei super feliz Mas ele mastigou um pouco e cuspiu tudo Não cospe no prato O que o Dila faz? Ele gosta de mastigar e depois cuspir Come isso E a gente se preocupa com ele A gente faz de tudo pra ele comer, mas ele simplesmente não come nada Eu quero salgadinho Já acabou? Já O Dila faz um kicker Depois de 10 minutos, ele desceu da mesa, foi pra dispensa e ganhou salgadinhos e doces pra comer Nós descobrimos que ele tá anêmico, porque não come direito Ele tem deficiência de ferro, é por isso que ele fica cansado durante o dia e tem olheira Enquanto os pais não cuidarem da anemia do Dila, através de uma dieta saudável e balanceada Ele vai continuar sem energia O que você acha? Eu sou um pai à moda antiga, eu acho assim, que se ele não come, ele fica com fome e volta Mas não adianta nada É fundamental que ele coma alimentos saudáveis Os pais sabem como isso é importante, mas ainda não estão fazendo o que é preciso O pai saiu pra fazer compras no mercado e a mãe sentou pra ajudar a Emma com a lição de casa O Dila se comportou mal de novo, mas a mãe não fez nada Não aponta o lápis Se eu não deixar o Dila fazer o que quer quando eu ajudo a Emma com a lição de casa É impossível fazer a lição de casa Tudo na casa... para! Me relaxa Para! Para! Não! Desce daí Desce Chega, Dila A Emma não consegue fazer a lição direito porque... E o que a mãe faz para acabar com isso? Nada A observação continua Chega, Dila Eu fiquei observando a Emma tentando terminar a lição enquanto o Dila andava a pedir Mas a mãe não fez nada Agora, chega Quer ficar trancada no quarto? Como assim? Ele fica de castigo? Não, eu não deixo de castigo Tá, fica Eu deixo ele fazer o que quero até não aguentar mais Aí eu pego no colo, levo para o quarto e tranco a porta Assim não preciso me preocupar mais Você vai ficar aí até se comportar direito Quando ele faz arte, a mãe o leva para o quarto e ele fica lá brincando de trenzinho Ou seja, ela prefere deixar o filho longe dela Em vez de colocar de castigo e explicar que faz isso por causa do mau comportamento O Dila já tem três anos Mas ainda não sabe usar o pneu É um problema muito sério Quero fralda Ele não gosta de usar o banheiro Ele fica segurando Depois ele grita Não aguento mais, me dá a fralda Ah, fralda Mãe, eu dou fralda Fralda, fralda, fralda Fralda, mãe Por que você não faz xixi no pininho? Não, eu quero fralda O Dila quebrou o recorde Fralda, 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 fralda Fralda Vem Não, fralda Vem Fralda Vamos O que você vai fazer? Fralda, mãe Pegar uma fralda Quero fralda Você vai fazer xixi ou cocô? Fralda Você vai fazer xixi ou cocô? Fralda Dila, você vai fazer xixi ou cocô? Fralda Vem Fralda Fralda Não teve outro jeito Eu coloquei uma fralda nele Ele saiu, parou na frente da Jo e disse Eu tô fazendo xixi Eu fiz xixi na fralda, mãe Eu morri de vergonha Você acha que consegue fazer xixi no penico agora? Acho que sim É, aposto que sim Depois que o Dila fez xixi, ele foi buscar o penico Mas agora não precisa mais, não é mesmo? Eu não consigo Consegue sim, faz força Não dá Por que não? Não dá, é pequeno O que é pequeno? Meu pipi, olha Isso não quer dizer que não dá pra fazer xixi no penico Eu quero outra fralda Você fez xixi nessa fralda, ela tá suja Os pais são muito complacentes Pra eles é vantajoso pôr uma fralda no Dila E ele fica à vontade com a fralda e eles também Você não quer sentar pra fazer xixi? Não Por que não? Não dá, eu tenho medo Ele não está de pé pra fazer xixi no banheiro de vocês? Ele vai lá, mas nunca consegue fazer Eles acham que ele tem medo de sentar no penico e no vaso Mas eu não Mais tarde, o jantar foi servido Eu achei que ia ver o Dila recebendo uma refeição saudável e balanceada Mas isso não aconteceu Não brinca com a comida E como no almoço, o Dila se recusou a comer A batalha incansável começou de novo O que foi? Eu não gostei Eu como a minha e você a sua, vai Vai Não precisa muito pra perceber que O menino não consegue comer comida saudável Basta ver como o Dila está abaixo do piso Eles não estão se esforçando pra oferecer alimentos saudáveis aos filhos Mas eles precisam fazer isso Volta pra missa Ele não usa o penico, não há disciplina e se alimenta mal Eu já vi o suficiente, obrigada por hoje De nada Muito obrigado Amanhã cedo eu estou de volta Eu também Muito obrigada Obrigada Eu não vejo a hora de voltar naquela casa e falar sobre os problemas E começar a mudar essa situação Os riscos pra saúde do Dila são muito sérios Reunião com os pais Eu fiquei muito nervosa Eu tive medo que ela dissesse que eu sou uma péssima mãe e que precisamos mudar tudo Olá Oi Tudo bem? Tudo bem, obrigada E você? Nervosa Tem muitas coisas que nós podemos discutir e que vão fazer uma grande diferença na família de vocês Uma dessas coisas é o hábito alimentar do Dila É por isso que ele está anêmico e isso é muito importante porque nós sabemos que ele precisa se alimentar bem pra crescer saudável Eu percebi que vocês sabem quais são os alimentos que o Dila devia comer Mas é muito difícil fazer que ele se alimente bem com variedade por causa dos salgadinhos E no momento ele controla a situação Quando o Dila senta e diz que não quer, que não vai comer a comida Ele sabe que depois de 10 minutos vai comer os doces que estão na dispensa Verdade A anemia é um problema, mas vamos falar do controle do Dila sobre a situação Exato Sim Eu sei Um pouco Quer dizer, eu sei, eu sei Você sabe? Sim Você foi sincera, disse que sabe, mas às vezes não existe muito Com certeza Com certeza da preguiça Eu... Vamos falar também do mau comportamento dele É muito importante vocês começarem a deixar o Dila de castigo Deixar o seu filho trancado no quarto não adianta nada porque... Porque ele fica brincando Tudo bem O que eu faço então? Se eu mandar ele sentar perto da gente, ele vai levantar e brigar comigo Correto Mas ele só vai fazer isso até perceber que vocês não estão brincando O fato é que vocês não levam nada a sério Por isso ele assume o controle e vocês acabam desistindo E por falar em controle e no jeito que o Dila se comporta, eu lembrei do uso do pinico Ele fica parado e diz O pinico e o controle Vamos enfrentar tudo isso, mas vocês precisam de um ajudante Pare de dar moleza e façam o que tem que ser feito Vamos amanhã? Vamos lá Outro Obrigado Obrigado.